Música Ô, Gota Serena É bom demais, gente, essas musiquinhas É bom demais, né? Esforrozinho assim Ui Música Eu vejo uma vela Uma claridade Uma serra Estão especial Pra andar sozinho Deu a matadeira Sem que eu queria assombrar Fazer a multa Uma praga Que não tem a força pra se levantar Sou animal Menino queixo Eu já fui barra Mas isso era Amor Mal Viver assim Animal Irracional Não tenho culpa Que seja assim Menino Arrojo Do vídeo Duvido de vocês acharem a sanfoneira no RN melhor, viu? Aqui toca de tudo Toca até pagode, hein? Aqui toca de tudo O que você tá indo embora Eu sei que é nada Me explodir a obra Não vou dormir Enquanto eu não dizer Que eu não estou bem Não tô legal com toda essa história Eu finge que é nada Eu fingi que é novo Eu fingi que é novo Pra gente Mas a vida não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso com uma conta Vai ver que o som não era nossa honra Eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que o som não era nossa honra Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta É muita música nova pra uma pessoa só, viu? Toca um pagodinho, você quer o que? Desde Alciona aqui, sai tudo Vamos nessa aqui, ó Eu amei Quem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei Deve ser com sorrisos e no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago O melhor é me fechar Aí você vem e me deu proteção Show minha guarda Galera do meu boteco Na tal, tamo junto Já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Ou esse risco se for com você Já era Eu amei O coração E a saga do vaqueiro, quem é que gosta? Bom, né? Pessoal, tudo pedindo meia-noite Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Fique no saco da sala Na rede amada E dentro do vaqueiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Ô coração Maltrata não, bebê Fique pistola Gente, eu vou puxar um pagodinho aqui Eu vou arriscar, tá bom? Se ficar feio Vocês perdoam É porque eu gosto de arriscar mesmo Tudo eu gosto de colocar no forró Pra dançar gostosinho, bonitinho Sim, ó Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Meu parceiro Gabriel Tem que ser assim Pensando bem Nunca existiu nós Só que pensei na gente Ainda que demorei Pra que termina a dor Não, não Não, não é só Com o que você Ficar Foi tão difícil Ter que enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil Ele não aceitar O coração Ele não deixa, não Só faz de pouco Não tem jeito, não Só a vida Pode esquisar Talvez a gente se encontrou na hora errada Começando amor Você pensando madrugada Agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo pensando Eu me sinto tão sozinho Agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor eu assumir Melhor pra mim E eu sei que deve estar com ela agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar Me procurar saber Fiquei a vontade pra me esquecer Vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu não vou te ligar 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 Você só sai da minha vida Eu não vou te ligar Mais de uma hora eu aqui sem beber água Digo nada a vocês Eu não estou te ligar Eu não vou te ligar Procura aqui uma música de vaquejano. Solinho descarado que eu gosto demais aqui, ó. O que eu tô me deixando orando por você? Se alguém ao menos quer me ver, eu não sei porquê. Vou te dar o meu amor, mas você não dá valor. Há um psíquico por você, ai, no chocinho. Será que você não tem alguém? E como eu, só tem por você também. Ou será que você não tem coração? Não sabe o que é paixão? Será que nunca amou ninguém? Não, 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 não. É bom, verdade. Tem uma música aqui que não é boa, não, é diferente, é diferente. A música é diferente, eu vou cantar pra vocês. Agora eu quero ver os corações subindo, viu? Quero ver os corações subindo. Quero ver os corações subindo. Quero ver os corações subindo. Eu fiz amor para que você não me engana mais Me anotei por você só pra ter desilusão Você pode até chorar, de joelho me implorar E eu não vou voltar a dar isso na minha decisão Deirarim, deirarim, deirarim Deirarim, deirarim, deirarim Nem que o mundo acabe eu vou partir O seu bravo bem, dentro de mim Chegaria no lateral Só no meu sonho nunca foi real Nem que o mundo acabe eu vou partir O seu bravo bem, dentro de mim Você só me deu desilusão Agora eu lhe dou a solidão Eita gota Deixa eu ver aqui se eu sei essa música que vocês estão pedindo Cadê o suco do amor? Eu não tô tomando nem água Faz uma hora que eu tô tocando aqui Nem água trouxe Lívia nem piso Diferença Leozinho, quando eu sair dessa live aqui Eu vou sair sem fala Anota o que eu tô dizendo a tu, macho Vai, chama Rio de Janeiro Quando eu digo que deixei de amar É porque eu amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De ligar meu coração E confessar que eu estou nas mãos Eu não posso mais não Que vai sair de mim Se eu te perder um dia Me afasto Me defendo de você Mas depois me pego Faço o pico Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou Diga com você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar o que não dá mais É separar as nossas vidas E nessa loucura E dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra ter que ver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que eu te amo Chega de mentira Me nega o meu desejo Eu quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Quando você faz o que quiser Você faz o que quiser de mim Só quero que você Ele tem que sim Diz que é verdade Diz que é verdade E aí você pensa em mim Primeira vez que eu botei essa música No favor Meu pai Vocês tem cada uma Ô Kelly Eu tô vendo você Tá aqui na live Tô vendo você aqui Mas não tô vendo Fernanda Chame ela Chame Acho que vamos mudar pra Natal Gente Essa música aqui Estava tão tristonha Quando ela apareceu Seus olhos que fascinam Logo me estremeceu Meus amigos falam Que eu sou demais É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Valeuzinho 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 E você só colheu Que você cantou Por isso que eles falam Sou um sonhador Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui do Nordeste Sabe quando existe Sou cabra da vez Apesar de colher A flota mais da terra Com essa mulher Eu vou até pra guerra É amor É amor É amor Ai, 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 ai É amor É amor Fazer outro papurrizinho aqui Essas músicas eu gosto muito De colocá-las no shot Porque é uma música boa de cantar Uma música linda Com letra, né? Próxima As vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Dentro daquilo que o homem procura É uma mulher Não olha assim, não Porque eu até sou capaz De atender esse meu coração Eu só fiz o que eu quero Ela ligou terminando Entre eu e ela E disse que já encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Caralho, amor Como se meu coração Não fosse feito de anjo Porque ele traz que eu sei Te ama a minha O que eu acho que ainda brincou comigo Dizem muitas palavras Sofrando a mulher Seu nome vai botar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu amarei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei O que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Vai, amor Se o amor que foi dentro dela A minha vida assim Você vai vir Quando eu me pedi Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu fiz O que acredito No seu coração Contra a mentira Que é a minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Que é feliz Que é isso O que faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Eita Eita Diga se essas músicas Não são boas São boas demais Tá A garganta A garganta tá seca Leozinho Chega Leozinho Eu não trouxe não Água pro quarto Tá pedindo álcool Queima Desde quando eu bebo Não se admire Não se admire Se um dia A flor me invadir A porta Da tua casa A minha pele De partir Eu quando eu bebo É pra matar O rejeito Mais tempo que eu não me vebo É pra pensar Da tua casa Se um dia Você se lembrar De ser uma nota Pra mim A porta A tua O rejeito É pra mim Se é assim Mais tempo que eu não me vebo Quero matar Meu desejo Te mando um monte de beijos Eu vou aqui Saudar esse fim GD Meu amigo Saudoso Gabriel Diniz Marília Mendonça Sanfoneira Essa foi boa Que delícia Quer te ver De boca a roupa Que delícia Quer beijar Sua boca Que delícia Quer te ver Embriagada Esplada De amor Se a janela Tranca a porta E liga O abas Se a sua sombra Na parede Com o seu corpo Nudo Se nação Excitação É um tesão De ver a senhora Pra mim Amor Joga o fio Todo No seu corpo Chama pra eu ir Tirando ao corpo Estou ligado Baixo Lá no Lú Vai Você Dançar Joga Toda a porta Do banheiro Pega e bagunça Meu cabelo E fala Sussurrando Em meu ouvido Quer fazer amor Comigo Fica olhando o tempo Vendo as horas se passar Quanto mais eu tento Saudade Me dá Me dói Por dentro Às vezes O pé parece Que sai Mas é meu pensamento Que vai funcionar Mais veloz Estou só vendo aqui os erros Que eu tô dando Estou sentindo Assim que os olhos Pudessem ver Que na minha mente Só dá você Mas quando é noite Que já me chora Eu daria minha vida Pra te ver Mas é que eu uso O respeito Que na minha mente Só dá você Mas quando é noite Que já me chora Eu daria minha vida Pra me ver E assim Meu dia E essa saudade Não passa Pra não morrer De paixão O mundo não desabar Aí eu canto Eu canto uma canção Pra minha solidão Desfaçar É a solução Pro meu coração Não chorar Aí eu canto Uma canção Pra minha solidão Desfaçar É a solução Pro meu coração Não chorar Não chorar Alguém me disse que você falou Que se deu mal aqui na cabeça Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo só falar em mim Tentei demais e você não me deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo dele e duvidou Coração, temor e saudade saiu Tentei demais e você não me deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo dele e duvidou Coração, temor e saudade saiu Quem chora hoje e quem sorria hoje chora Pra mim passa o tempo ruim Você é bom, eu sou agora E quem chorava hoje e quem sorria hoje chora Pra mim passa o tempo ruim Você começou agora Olha, gente, se estivesse com água aqui eu amanhecia Tô morrendo de cedo, você não tá entendendo Já vai em 94 minutos que eu tô aqui cantando Sem água, sem nada, macho Tá doendo Vai Vai Ui, ui, ui Tirar um print aqui de uma mensagem que eu vi Pra não esquecer E essa preguiça de pegar é não, pô Porque se eu for pegar eu vou ter que sair da live, né Quando eu vou levar a galera pra ir pegar Não é isso, cadê Miguel pra vender água Ave Maria Vamos de forma do moído, vai Chama Leozinho Música Eu poderia lhe enganar E fingir que lhe esqueci Mas a lenda me devia sonhar Em te ver voltar Me perdoa não, por santo Esse é meu último pedido Procamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Vai pra trás A nossa felicidade Eu te amo, você sabe 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 Eu te amo Eu te amo Gente, eu vou pegar água Que eu não tô aguentando mais não Mas aí eu vou encerrar essa live E vou começar a outra, tá bom? Então vocês prestem atenção aí pra voltar igual comigo